A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ou se é Manoel Cardoso de Martins, é muito amigo dos operários. Gostavam porque achavam isto tão lindo, os amachoeiros à porta, os lampiões à porta. A gente às vezes vinha aqui aos ameis, embora fosse corrido sempre o homem que os guardava. Antigamente era mais alegre agora do que é agora. Agora é muito triste agora. As pessoas antigas vão acabando e vão morrendo, parte delas, e vai ficando a mocharada nova que a gente está atentando para a coisa continuar na mídia. Está tudo... está tudo melhor. Cabeiros brancos são saudades da mocidade perdida. Às vezes não é da idade, são os desgostos da vida. Música 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 Música